Oi e aí família tudo bem com todos vocês espero que esteja que tá falando é o Maicon para quem não conhece sou um criador de conteúdo aqui para plataforma do YouTube falo sobre o WhatsApp modificado e e mais voltado aos mod que eu edito bom hoje eu vou tá trazendo aí mais um mod do Maia aí para vocês é com alguns novos recursos quem assistiu aí o vídeo anterior já sabe os novos recursos que tem nele mas é se você ainda não assistiu é novato aqui também no canal já te convido a se inscrever tá deixando o like e deixa um comentário aí se você gostou do vídeo e do mod é bom é os novos recursos é mais voltado em questão de personalização tá então ficou muito top muito legal para quem gosta e outra pessoal eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo também o link do vídeo anterior tá se por um acaso vocês quiser dar uma passadinha lá e ver o mod lá como ficou também bonitinho é fiquem à vontade tá e sem mais delongas bora para o vídeo passando aqui para também de tá deixando os crédito aí das pessoas que é envolvida aí no mod que é a cara a Karen não a Marcele tá é perdão a Marcele o mod aí os ícones foram feitos pela Marcele acho que a maioria aí de todo mundo já conhece que ela não é daqui do Brasil e os ícones são da Hello Kit tá tá bem bonitinho bem fofinho e o mod foi editado pela bar tá então tá muito top então fica comigo aqui até o final do vídeo vídeo que eu vou tá mostrando aqui algumas coisas para vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar tá bom vou dar um clique sobre o mod quando vocês baixar e instalar e aplicar o tema ele vai tá assim dessa forma para vocês bem bonitinho e como vocês podem ver ele tá com é aqui no fundo dos stories tá nos stories ele tá com uma bolha de fundo personalizada tá bem fofinha bem bonitinha mesmo e em cima na foto do perfil ele tá com a borda então esse aí é um dos dois novos recursos em questão tem um atalho para vocês tá mudando né as informações de vocês nome e recado e foto do perfil quando vocês clicar na foto lá em cima bom ao lado tem o nome né o meu nome é que tá meio que personalizado e tem também o modo dnd a lupa de pesquisa o ícone do modo escuro eu desativei tá desativado lá nas configurações onde vocês podem estar ativando e desativando bom é essas são uma das duas coisas né como eu falei para vocês a outra coisa é a questão da mensagem né quando vocês enviam um vídeo uma foto e tal que envia naquele formato que você só pode ver uma vez aqui vocês podem estar vendo várias vezes como vocês queiram então como eu falei se vocês quer mais detalhes em questão vocês vêem lá outro vídeo que o link vai estar aí na descrição e se vocês gostaram no modo vocês também pode estar baixando tá utilizando tá testando para ver se ficou bom né se vocês gostam e é isso aí tá é eu vou estar mostrando aqui para vocês as bolhas os chiques as entradas e é os ícones da launch e os ícones de notificação vocês virem aqui nos três pontos vocês vai mais mod e vou estar apresentando primeiro para vocês aqui os ícones da launch e os ícones de notificação vou vir aqui em configurações e backup ou configurações backup de dados e vou estar vindo aqui em aparência chegando aqui em aparência vou rolar um pouco e vai estar aqui as opções de ícones tá do aplicativo mais é ícone da launch vocês vai vir aqui vai ter vários ícones da relu kit aí para vocês bem fofinhos e bem especializado tá e vai ter também vários normal aí é bom voltando aqui novamente vocês vindo aqui nas partes de notificação vai ter vários aqui também para vocês bem bonitinho e voltando eu vou tá vendo aqui agora na opção de tela de conversa tá mostrando aqui as bolhas e tiques tá vendo aqui nas opções de tiques e bolha vai ter várias aqui também para vocês tá várias 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 e voltando aqui e nas opções de bolha vai ter várias aqui para vocês também e todos bonitinha todos bem fofinha tenho certeza que todos vocês vai tá gostando como eu tô gostando aqui também e voltando aqui né a tela principal e eu vou tá entrando aqui uma conversa e dentro da conversa vai estar assim dessa forma para vocês vocês clicando aqui na informação do contato e vai dar tudo personalizados em tudo bem bonitinho arrastando para o lado vai ter os grupos né e arrastando mais para o lado vai ter aqui e as opções de estado e arrastando para o lado a opção de chamada e vindo aqui nos três pontos configurações ajudas e dados do web vocês vai ver que você está no maia e versão 8.95 é na base fold versão 8.93 tá e na base 2.21.11.17 pacote é primário só que aqui tá a segunda área mas ele é pacote primário tá e é isso aí tá bom embaixo aqui tá é modificado né por mim e é isso aí tá botando licença e tal e é isso aí família muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima não esqueça de dar uma passadinha uma passadinha lá no outro vídeo e também na descrição vou tá deixando aí o link do canal secundário onde eu convido vocês a tá se inscrevendo lá tá dando uma passadinha que tem certeza que vocês também vai tá gostando posto vários tipos de conteúdo lá também tchau tchau e até a próxima fique com Deus e aí